A exclusão é que cria o problema na família. Então, assim, quando a gente começa a ter consciência, não quer dizer que a gente nunca... É ser humano, a gente julga. Julga muita coisa, porque, na verdade, a gente julga na gente. Mas quanto mais a gente vai treinando esse olhar de mudar, tipo, ver uma notícia... Rapaz, eu ia falando de tal... Minha gente, deixa o outro com o destino dele. Fique na sua. Porque o outro está naquele lugar. E você não faz nem ideia do que pode ter acontecido por trás. Para a pessoa estar naquele lugar. Isso não quer dizer que tira do outro a responsabilidade. Responsabilidade todo mundo tem. É a mesma coisa do perdão. Não existe perdão. Perdoar o outro. Quando eu perdoo o outro, eu estou dizendo para o outro que o outro errou, estou tirando a culpa dele. Não, você tem sua responsabilidade, mas eu deixo com você. A mesma coisa que hoje eu olho para a polícia. Eu poderia voltar? Poderia ter ficado? Poderia. Eu poderia ter botado na justiça? Poderia. Poderia estar aposentada? Poderia. Mas, dentro dos movimentos na minha vida, eu preferia acreditar que ali fechou o meu ciclo. Se você não fecha ciclo, você fica preso ao ciclo. Eu preciso aceitar. Então, só depois que houve a finalização, é que eu fiquei em paz. E eu reconheço o meu trabalho. Não foi ninguém que me deu. Eu tenho orgulho. Eu não tinha. É como se eu ligo que foi meu coração que tinha uma porta e antes estava fechada. Quando depois o negócio finalizou, parece que abriu uma porta e hoje tem um lugar. E tudo o que aconteceu com a gente antes, todos os trabalhos, todos os parceiros, o sexo vincula na alma. A gente está vinculado a todos os parceiros sexuais. Enquanto a gente não inclui, olha, para todos eles com respeito, a gente tem menos a oferecer para o futuro, para o outro. Se fecha, vai se fechando. É.